Bolsonaro, aparelha Anvisa e pode atrasar a aprovação da Coronavac. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E, bom, estamos aí num dia histórico no Reino Unido. Tivemos as primeiras pessoas vacinadas, sem ser em teste, sem ser com autorização emergencial, contra o novo coronavírus. Um dia marcante no mundo. Enquanto isso, no Brasil, as polêmicas geradas pelo governo federal. Todo mundo sabe, a gente tem quatro vacinas testadas em território nacional. A Janssen, a Pfizer, a Oxford com a AstraZeneca e a Coronavac. Certo? E tem estado que está programando aí de testar a vacina russa Scutnik V a partir do começo do ano de 2021. E, enquanto vários governos do mundo fecharam contratos com várias farmacêuticas para comprar um grande número de doses, no Brasil, o governo federal fechou o contrato só com uma. Com a AstraZeneca, que faz a vacina em parceria com a Oxford. Comprou 100 milhões de doses. Bom, está na fase 3 de testes. Em paralelo, os governadores se mexem para conseguirem garantir a imunização das pessoas que moram nos seus respectivos estados. E, desses governadores, um que se protagoniza, que é o governador do estado de São Paulo, João Dória Jr., que fechou o contrato com a chinesa Sinovac, que está produzindo a vacina Coronavac. Bom, 46 milhões de doses da Coronavac, que serão 40 milhões delas produzidas no Brasil. Essas 40 milhões de doses duplas, ou seja, vacinam sim 40 milhões de pessoas. Outras 6 que já foram importadas da China. Essas 6 milhões, elas são doses únicas, ou seja, vacinam 3 milhões de pessoas. Certo? Porque cada um toma duas doses, só que só vem duas para cada pessoa. Bom, aí a questão que a gente tem é que o governo federal tem muito pouca dose para um país inteiro e São Paulo tem dose para caramba para um único estado. O governo federal criou um plano de imunização que começa só em março, né? Só em março, sou até estranho falar, porque ninguém esperava que a gente fosse ter vacina tão rápido, né? Então, vira só em março, tendo como parâmetro os demais países do mundo e os procedimentos que vêm sendo adotados em vários governos. E até o final do ano, pretende vacinar só 50 milhões de brasileiros. Número muito baixo. Enquanto, o governo de São Paulo pode vacinar 40 milhões do estado inteiro e quer começar no dia 25 de janeiro. O governo federal insiste em não incluir a Coronavac no plano nacional, que poderia agilizar esse plano nacional, fazer até começar antes. Mas insiste nisso. Por quê? Porque a vacina vem da China, é só por isso. Ah, mas é que a Anvisa não aprovou... Bom, a Anvisa não aprovou também a AstraZeneca Oxford e o ministério incluiu ela no plano de imunização. Então não é por isso. É porque é chinesa. Como o próprio Bolsonaro diz. Tá legal? É por causa da URI, do país de origem. Nem país de fabricação, porque a Oxford, a AstraZeneca, também é fabricada na China, né? O país da empresa que é responsável. Bom, só que o governo Doria, ele até pode criar um plano pra vacinar o pessoal sem estar junto com o Ministério da Saúde, pode fazer isso. O que não poderia é brecar a entrada de pessoas dos outros estados, porque o SUS, ele... Você pode ser atendido pelo SUS em qualquer estado do país sem ter nenhum problema por isso. E assim vale pra qualquer campanha de imunização e assim vale pra campanha de imunização contra a Covid-19. Só que ele não pode... Na teoria, e eu vou explicar por que na teoria aqui, porque vai ter embate jurídico nesse sentido, aplicar uma vacina que não tá registrada, aprovada na Anvisa. Não pode. A Anvisa, ela é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência regulatória nacional. O fato de ser uma agência regulatória não é só um nome. Você cria mecanismos pra que ela sofra menos influência política direta. Então, o Bolsonaro não pode chegar lá e falar quero tirar esse cara da Anvisa e por outro. Não é assim que funciona. Os diretores da Anvisa têm um mandato, que dura cinco anos, o presidente da república sim indica quem vai ocupar esses cargos de direção e precisa de aprovação no Senado. Aí sim, pode haver uma influência política. O presidente indica um cara que pode se guiar pelos interesses do governo e não da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é isso que está acontecendo. A Anvisa está sendo aparelhada. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro, ele indicou para o cargo de diretor-presidente um homem chamado Antônio Barra Torres. O Antônio Barra Torres estava ocupando o cargo de diretor-presidente interinamente desde o início do ano e passou a ocupar o cargo definitivamente no mês passado, quando no dia 20 de outubro a comissão no Senado autorizou o nome indicado pelo Jair. O Antônio Barra Torres, ele é contra o uso de máscara. Não é na fala, mas é nos atos. Ele participou de manifestações com o Bolsonaro sem utilizar máscaras em aglomerações. É contra o distanciamento social. Defensor da hidroxicloroquina. Segue toda a cartilha bolsonarista do vírus. Absolutamente toda. Ele é um militar. É contra o mirante da marinha, mas também é da área de saúde. Não está totalmente de fora. Bom, além do Antônio Barra Torres, a Anvisa tem cinco diretores. Ele é um deles e é o diretor-presidente. Além dele, o governo Bolsonaro já tinha indicado em outubro, também com aprovação no dia 20 de outubro, como diretora, a Cristiane Jordão. Ela é médica e ex-diretora de hospital. Ela apoiou o uso da hidroxicloroquina, que é defendida pelo Trump e pelo Bolsonaro. Era defendida pelo Trump. Nem é mais, praticamente. E ela é um medicamento, vale ressaltar, que é comprovadamente ineficaz contra o novo coronavírus. Inclusive, pode trazer mortalidade por causa dos seus efeitos colaterais superior ao que pode impedir de mortalidade contra o vírus, certo? Ela foi indicada e aprovada. E aí são dois de cinco. E esses cinco tomam as decisões. Então, a gente tem que pensar na maioria. E aí que está a questão. No dia 12 de novembro, o Bolsonaro indicou o tenente-coronel reformado do exército, Jorge Luiz Corman, para assumir um dos cinco cargos de diretor da Anvisa. Essa indicação tem todo o perfil das indicações do governo Bolsonaro. Qual é o modus operandi do governo? Você pega um ministério, que trata sobre uma área específica, você tira desse ministério as pessoas que são especialistas nessa área e coloca lá militares que não entendem nada dessa área. É assim que se opera, certo? Não é nenhuma opinião. É um fato. Fazendo isso, fez o Ministério da Saúde, em vários lugares, colocou o Corman. Por quê? Porque o Corman, ele é só militar. Ele não é especialista na área médica, não é especialista em vacina, nada disso, que nem o Pazuello como ministro da Saúde. E é um defensor do Bolsonaro Ferrenho. Ele, inclusive, quando estava no ministério, numa dessas de tirar especialista da área e colocar militar, quando ele estava no Ministério da Saúde sob a gestão Pazuello, ele foi um dos que defendeu que o ministério interrompesse aquela divulgação de dados de mortes e contaminados da Covid-19, que criou uma polêmica enorme, não durou muito tempo. Então, ele foi um dos grandes defensores dessa corrente dentro do Ministério da Saúde. Ele não teve o nome aprovado no Congresso, mas a perspectiva é de que terá. Certo? É muito pequena a chance de não ter. Aí o Bolsonaro tem maioria. Bom, então a gente tem aí três nomes, nada neutros, nada técnicos, porque uma apoia um remédio que não tem comprovação científica, o outro participa de manifestação sem máscara e de aglomeração, o que também é anti-ciência, e o outro sujeito não entende nada da área, e defende que os números sejam escondidos. Temos essa situação. Mas não é só isso. A gente tem, em atos, a Anvisa demonstrando que está agindo de forma política. Alguns são só atos estranhos, outros são muito mais nítidos. Um dos estranhos, por exemplo, foi quando a Anvisa paralisou os testes da Coronavac no início do mês de novembro, alegando que um dos voluntários morreu. Bom, naquele momento, um dos voluntários tinha se suicidado. O fato dele ter se suicidado não torna irrelevante a paralisação, de forma alguma, porque existem medicamentos que podem induzir a pessoa a quadros depressivos e a quadros de suicídio, e isso precisa se levar em consideração. Então, o problema ali não foi esse. O problema ali é que a Anvisa fez isso sem avisar o Instituto Butantan, o mais tradicional do Brasil, em produção de vacina, que está gerenciando aqui, junto ao governo de São Paulo e a Sinovac, os testes da fase 3 da Coronavac, a vacina da China. Não avisou o Butantan. Uma atitude muito esquisita. Muito esquisita. O Butantan descobriu pela mídia. Bom, já passou aquela sensação de atraso. Além disso, falas frequentes do Antônio Barra Torres, diretor-presidente, também indicam essa politização. Em alguns momentos ele desmente, fala, não vamos politizar, mas demonstra que sim. Outra coisa que chama a atenção são as notas que a Anvisa vem emitindo, toda hora, toda vez que o Dória vem falar da vacina aqui em São Paulo. A Anvisa emitiu uma nota depois do anúncio do plano de imunização, dizendo, a Anvisa afirma que ainda não teve acesso aos estudos da fase 3, que são os resultados finais dos testes em humanos. Bom, é evidente que não teve, porque os estudos da fase 3, como o próprio governo de São Paulo fez questão de deixar claro, só vão ser divulgados até dia 15. E aí sim, a Anvisa que demora o seu tempo para avaliar isso de forma técnica, que é o que aparentemente não vai acontecer. Essa avaliação vai ser política. Mas a emissão dessa nota aconteceu só para a Coronavac. quando o Ministério da Saúde fez o anúncio da vacina de Oxford com a AstraZeneca, que provavelmente vai ter a divulgação dos resultados prévios da fase 3 mais tardiamente, a Anvisa não disse nada. A Anvisa não fez questão de relevar que não recebeu esses dados. Mais do que isso, a vacina de Oxford com a AstraZeneca, ela é a única que está passando por problemas na fase 3. Eles erraram, deram o número de doses erradas. E aparentemente isso aumentou a eficácia, mas não está claro. O estudo não foi feito para ser feito dessa forma. Isso vai atrasar. Isso vai atrasar a Oxford e a AstraZeneca. E o que a Anvisa faz quando analisa? Então os dados da fase 3 estão aqui, a gente vai analisar e vai liberar. A Anvisa vai analisar, bem resumidamente, ela vai analisar se os testes foram feitos corretamente, seguindo princípios éticos e de correção, de modo geral, que aí a Coronavac não apareceu nada até agora, de negativo, nesse sentido. Tem sim coisa contra a Sinovac, de escândalo de corrupção passado, eu vou tratar sobre isso em outro vídeo, mas com relação aos testes não tem nada da Sinovac, da Coronavac. E vai analisar se, bom, você produziu a sua vacina para aplicar nos testes, em pequena escala. Quando você passar a produzir essa vacina em larga escala, para que ela seja aplicada em massa na população, você dará conta de produzi-la da forma idêntica de quando você produziu em pequena escala, sem cometer erros nessa produção, sem comprometer a qualidade? A Anvisa precisa analisar isso, porque a Anvisa precisa garantir que a eficácia dela quando for aplicada na população seja idêntica à eficácia que você teve nos testes. Esse é o processo que a Anvisa precisa passar. Então, nesse caso, a vacina de Oxford aparentemente está um pouco mais em desvantagem, porque vai ter que fazer testes extras por causa dos erros que foram cometidos. Mais do que isso, algumas semanas atrás, quando o Dória falou dessa vacina, a Anvisa deu essa declaração, né? A aprovação da vacina por autoridade regulatória da China não libera aplicação no Brasil. Uma afirmação óbvia e claramente... Óbvia não tanto, a gente vai entender porquê, mas claramente política atacando o governo de São Paulo. então há essa politização clara, evidente e que não se procura esconder. Bom, vamos lá então, gente. A questão que a gente tem é essa. Sim, pode ser que uma análise criteriosa leve mais do que 60 dias e não é pra ter pressa na análise. Não pode ter pressa na análise. Até pra vacina receber por parte da população um selo de confiança, que é necessário pra que você consiga neutralizar a circulação do vírus. Quando o Dória marca dia 25 de janeiro, o ideal seria que isso fosse feito conversadamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e com o próprio Ministério da Saúde, mesmo que ele não manobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, infelizmente, isso não pode ser feito, porque não há abertura desse diálogo por parte da Anvisa e do Governo Federal. Não há essa transparência por parte do Governo Federal nem da Anvisa. Então, o Governo põe a sua data e especula. O Governo de São Paulo 50 dias vai dar para os caras analisarem. A gente envia o dado no dia 15, fim de janeiro menos de 50, 40 dias. Fim de janeiro, 25 de janeiro já vai estar provavelmente aprovado. E aí o Governo vem e joga esse balde de água fria. Aparentemente, o que vai acontecer é que não vai estar aprovado e não vai estar aprovado por questões políticas e não técnicas. Poderia ser por questões técnicas, mas isso fica para depois, porque, politicamente, os indicativos são de que não será aprovado. E aí, o Governo Bolsonaro, o Governo Dória, o Governo de São Paulo está se mexendo para tentar o quê? Conseguir vacinar as pessoas sem que haja autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem que haja registro. Eu sou contra isso. Agora é o seguinte, isso sim pode ser discutido e vai cair no Supremo, porque o Bolsonaro aprovou duas leis no começo do ano, a Lei 13.979 e a Lei 14.006. As duas dispõem sobre uma série de medidas que podem ser adotadas excepcionalmente no enfrentamento da pandemia. Então, ao longo desse ano, essas medidas podem ser tomadas de forma excepcional, não poderiam em situações não tão adversas. Enquanto durar o estado de calamidade pública e tudo mais. Fica definido na Lei 13.979 o seguinte, eu separei aqui para vocês, tem muita gente fazendo citação à lei de formas esquisitas, tá? Artigo 3. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Aí você tem aqui no 8. Autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registros na Anvisa. desde que registradas por autoridades sanitárias estrangeiras. Que autoridades sanitárias estrangeiras? Quatro agências regulatórias que são consideradas equivalentes à Anvisa no exterior. As agências dos Estados Unidos, certo? A FDA, da União Europeia, do Japão e da China. E a China provavelmente vai aprovar a Coronavaca daqui a pouco antes da previsão de que essa aprovação ocorresse no Brasil. E aí tem um ponto que muita gente não está prestando atenção, né? Aqui, previstos em ato do Ministério da Saúde. Eu estou vendo muitas discussões sobre essa lei especificamente sobre esse artigo terceiro, sobre como que vai se dar esse embate, sobre poder vacinar sem a Anvisa, mas o meu entendimento é de que não, não se pode se o Ministério da Saúde não autorizar e é evidente que não vai autorizar. É evidente que não vai autorizar. Não há interesse político em autorizar. certo? É o mesmo interesse político que impede autorização, pode impedir o registro na Anvisa através de aparelhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bom, mas essa vai ser a tentativa do governo de São Paulo apelar essa lei. E aí tem uma questão que a gente tem que deixar muito, inclusive o próprio Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan, deixou isso bastante claro. Deixou isso bastante claro e que vai ser usado esse mecanismo. É o seguinte, o Bolsonaro está comprando uma briga que não faz o menor sentido do ponto de vista político para ele, na minha visão. Para ele seria muito mais inteligente incluir a Coronavac no plano nacional de imunização, adiantar esse plano. Ele poderia tentar pegar o capital político do Dória e falar ah não, eu também estava lá e distribuí nacionalmente, a vacina não é do Dória coisa nenhuma, mas não, preferiu criar esse racha. Apostou nisso e vai se ferrar pelo menos a médio e longo prazo na minha visão. Porque quando ele não está comprando essa briga só com o Dória, ele está comprando essa briga com o Supremo, ele está comprando essa briga com o Congresso, ele está comprando essa briga com vários governadores que estão tentando negociar com o governo de São Paulo. Governadores extremamente insatisfeitos com o gerenciamento da pandemia feito pelo ministro da Saúde, Pazuello. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e além disso, uma série de prefeitos também, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que foi eleito agora, Rafael Greca, reeleito na cidade de Curitiba. O governador do Maranhão, Flávio Dino, já entrou no Supremo com o pedido de possibilidade de vacinação sem autorização da Anvisa. Todas essas lideranças, elas procuram fechar acordo sobre a Coronavac. Esse acordo incluiria 4 milhões de doses que o governo de São Paulo vai abrir para distribuir para outros estados do país dessa primeira leva de 46 milhões, mas incluiria a médio prazo uma série de outras doses que vão ser produzidas ao longo do primeiro semestre aqui em São Paulo, que vão além dessas 46 milhões de doses. E isso é essencial quando você tem um plano de imunização patético vindo da gestão federal. Os estados precisam se mexer. A Coronavac é uma das vacinas mais acessíveis nesse sentido. Na questão do custo, na questão do armazenamento, na questão da capacidade produtiva em território nacional. Tá legal, gente? Então, tudo isso tem que ser destacado. O governo está comprando briga com muitos governadores. Isso vai dar muito problema. E todos os indicativos até agora são de que sim, a Anvisa está politizando a questão através dos seus diretores indicados pelo Bolsonaro e está demonstrando uma postura política que indica que irá atrasar o início da vacinação com a Coronavac no estado de São Paulo. E isso vai dar problema sem contar evidente o crime que é do ponto de vista de saúde pública. Vai dar problema com o governador e com apoio político.